E hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões que eu tive do anime Tensei Shittar Slime Data Ken, que estreou agora na temporada de outubro. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador. E já começou aí a temporada de outubro de animes e tem muita coisa boa vindo pela frente. Então já deixa o seu gostei, não esquece também de se inscrever no canal para você não perder nada sobre essa temporada. Eu vou assistir aí vários animes e vou aí falando aí para vocês o que eu achei, mandando aí as minhas primeiras impressões e falando aí se eu acho que vale a pena ou não assistir os animes. Eu vou começar essa série aí de animes em primeiras impressões falando do anime chamado Tensei Shittar Slime Data Ken. Esse anime é baseado em uma light novel, é produzido aí e animado pelo estúdio 8byte e você pode encontrar ele na Crunchyroll. A história do anime é sobre um homem de 37 anos chamado Satori Mikami. Satori Mikami tem uma vida ali confortável, uma vida boa, ele é feliz, ele é feliz profissionalmente, ele tem um salário bom, ele tem independência financeira, ele diz ali que a vida dele é muito boa, a única coisa que faltava ali seria uma namorada. E ele também deixa bem claro que a vida dele é bem comum, não tem ali nada de novo, nada de diferente. Só que tudo ali muda em um dia que ele está indo encontrar um colega dele, um amigo dele e no caminho ele acaba morrendo. Ao morrer, ele acaba reencarnando no corpo de uma slime em um mundo de fantasia medieval. Slimes são aquelas criaturas que parecem ali uma geleia, uma gosma, são criaturas muito comuns em jogos de RPG. Quem conhece o universo de RPG, de videogame, sabe que as slimes são criaturas ali que não são inteligentes e não tem muitas habilidades especiais, não tem nada de mais. Mas o nosso protagonista é uma exceção. Ele é um slime que é inteligente e ele tem várias habilidades que vão sendo explicadas ali no primeiro episódio. No primeiro episódio, basicamente, ele descobre que reencarnou no slime, ele vai se adaptando ali ao ambiente que ele está, mostra um pouquinho das habilidades dele e ali para o fim do episódio, ele acaba fazendo uma amizade com um dragão. Não vou entrar em muitos detalhes, porque aí eu estaria dando muitos spoilers, mas o mundo tem vários elementos que lembram o mundo de um RPG online. Criaturas mágicas, itens mágicos, habilidades, dragões... Esses elementos, eles lembram muito um de um mundo de um RPG ou de um jogo online. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que ele está ali dentro de um mundo de um RPG online. Só queria fazer uma observaçãozinha. Falando assim, desse jeito, parece que é um anime bem chato, bem monótono, bem sem graça, principalmente pelo protagonista ser um slime, um bicho ali gosmento, um bicho feinho. Mas o anime é muito divertido. Eu gostei muito do anime, eu não pretendia fazer vídeo sobre ele, mas o amigo acabou falando, Gui, eu assisti e eu gostei bastante. Aí eu fui lá, dei uma chance e assisti. Eu falei, putz, que anime legal. Às vezes pela descrição, você olha e fala, nossa, que porcaria. Mas foi muito divertido esse primeiro episódio. E por todas as informações que nos foram mostradas, eu acho que o anime tem um potencial para ter uma história bem divertida, para explorar aí essa slime, e para a gente descobrir o porquê o cara morreu e reencarnou em um slime em um mundo de fantasia medieval. Então é isso aí, pessoal. Você assistiu esse anime? Se assistiu, deixa nos comentários quais foram as suas primeiras impressões. Deixa aí também nos comentários quais animes vocês querem que eu falo dessa temporada. Tem vários aí que vão sair muito bons, como Sword Art Online, tem Goblin Slayer, que é um anime que eu estou mais animado para assistir, entre outros nomes. Mas não esquece de deixar o seu comentário aí, isso é muito importante para o canal. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.